Um complexo residencial em Londres prepara-se para receber um novo vizinho. No topo da torre de uma antiga fábrica vitoriana, o governo britânico pretende instalar nada menos do que uma bateria de mísseis de terra-ar. Uma vez que o condomínio se situa mesmo ao lado do recinto olímpico, a localização é privilegiada para repelir um eventual ataque aéreo. Só que os moradores, como este, ficaram chocados com a forma como lhes foi anunciada essa possibilidade. Ninguém perguntou, ninguém veio esclarecer. Um simples panfleto por debaixo da porta foi o método utilizado para divulgar a informação. Houve quem pensasse no início tratar-se de uma brincadeira. Há outros locais que também estão em consideração, mas os 700 residentes do complexo de Boa estão alertados. Estes vão ser uns Jogos Olímpicos particularmente vibrantes. Tchau! Obrigado.